Olá pessoal, eu sou o Marco Aurélio e este é mais um unboxing de livros. Nós temos aqui esta caixa com uma encomenda feita na Amazon Prime pela internet e nós já retiramos daqui de dentro alguns outros volumes que seria aqui a Bíblia King James atualizada, letra ultra gigante nós já retiramos daqui este livro, A Conjuração Cristã o templo maçônico que quer se erguer sobre as ruínas da igreja católica e nós também retiramos aqui este pequeno livro Sun Tzu, A Arte da Guerra, os 13 capítulos originais e agora então vamos aqui para o outro volume que está aqui vamos ver se eu consigo retirar daqui é um livro de capa dura aqui está, este aqui tem até fetilho meio bem embalado e vejamos então que livro é este as 48 leis do poder Robert Greene Just Elfers Editora Rocco capa dura vejamos aqui então como é que vamos abrir isso daqui vamos ler isso daqui também mas como é que eu vou abrir isso sem estragar vejamos esse plástico aqui é bem resistente aqui está vejamos aqui as características a pintura dourada aqui brilhante como é típico nos livros bíblicos então é aquele dourado das bíblias ele não é afundado aqui existe uma diferença na profundidade mas não é afundado todo o resto aqui é opaco aqui o texto dourado que obviamente ele é reflexivo brilhante vejamos aqui a lombada Robert Greene as 48 leis do poder a lateral dele aqui é reta ele não tem aquela lateral curva que é muito comum em muitos livros ele é reto é como aqui esse livro aqui da Conjuração Cristã então é aquela ideia que simula aqui uma broxura mas ele tem aqui essa camada de tecido vejamos aqui eu não sei como é que chama isso daqui essa costura aqui que ela reveste a costura interna que une aqui as encadenações individuais de cada bloco cada um desses termos possui um nome próprio nas gráficas mas eu não sei aqui agora qual é o nome oficial aqui está a lombada bem bonita veio sem nenhum defeito nenhuma avaria, nada e vejamos aqui acho que não tem mais nada para olhar aqui vamos olhar aqui a contracapa eu não vou ler isso daqui porque é um texto que vai demorar então você pode fazer aí uma pausa e você pode ler com calma vejamos então claro que esse livro não se propõe a educar chefes militares mas é um ensinamento para a vida vejamos aqui ele veio naquele papel amarelado que é um papel que dá um conforto visual que hoje em dia quase todos os livros vêm nessa coloração parece que somente as bíblias protestantes continuam vindo com aquele branco que cansa a vista é uma pena porque esse papel aqui é bem melhor é um papel que tem uma espessura tradicional boa também não é um papel muito fino como acontece com as bíblias ok a transparência também aqui é bem pequena joia tradução aqui de Talita M. Rodrigues parece que ele foi escrito originalmente em inglês é o que me parece joia vamos dar uma olhada aqui ele foi escrito em inglês 1998 não é tão antigo assim as dedicatórias o que é isso? são citações? não são referências mas eles têm que não colocar aqui a indicação que são referências bibliográficas então isso aqui é uma pesquisa aqui nós temos os agradecimentos é, parece que é um livro científico uma obra científica e aí começa isso aqui é o Sumário ok aqui temos lições de sabedoria eu não vou mostrar aqui todas elas compre o livro caso você queira saber aqui o prefácio e o prefácio aqui é longo aqui ele faz uma citação aqui de Maquiavel vejamos aqui a citação de Maquiavel o homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons por conseguinte o príncipe que deseja manter a sua autoridade deve aprender a não ser bom e usar esse conhecimento esse conhecimento ou abster-se de usá-lo segundo a necessidade ok aqui é a lei número 1 então aqui são 48 leis a primeira não ofusque o brilho do mestre ok e aqui vem os ensinamentos vamos tentar focalizar aqui as chaves do poder não dá para ficar avançando aqui porque o foco não acompanha tem aqui umas diagramações interessantes mas você vê que ele é é um texto simples aqui ele coloca isso aqui seriam notas laterais complementares mas nós não sabemos se essa formatação aqui tem a ver com a versão em português ou se a versão original foi feita dessa forma aqui nós não temos como saber é, mas o texto aqui é puramente textual a informação é puramente textual não existem aqui outros recursos visuais então é para quem gosta de ler mesmo não tem gráficos fotos, desenhos não tem diagramas nada texto puro lei 46 não pareça perfeito demais realmente são lições para a vida aqui as referências então não sei o que era aquelas aquelas referências que tinha no começo lá não sei aqui as informações sobre o autor da obra aqui nós temos uma pequena imperfeição na encadernação ah, porque isso daqui é aquela folha acho que é folha guarda que chama não me lembro agora essa folha aqui ela envolve toda toda a encadernação para dar sustentação mas ok fora esse pequeno detalhe aqui que não é essencial ótimo vamos ver aqui o fitílio fitílio na cor preta e vamos ver aqui agora veio aqui na lei número 21 joia e vamos agora colocar aqui o fitílio aqui no começo então pessoal esta é a obra vamos ver aqui veio um pouquinho empenado né normal parece que eles costumam vir empenados mesmo mas achei a encadernação muito boa achei assim uma qualidade equivalente a dessa obra aqui embora esta obra que não tenha vindo com o fitílio e essa obra que veio então pessoal este é o livro As 48 Leis do Poder então vamos depois ver o próximo unboxing com o outro livro que está aqui nesta caixa até mais meus amigos tchau